Fala Players! Trazendo hoje Paladin's History Vamos lutar aqui contra esse lobisomem Deixa o like Se inscreve, trazemos vídeos todos os dias Não pode bater muito rápido E ganhamos do lobisomem Telders Valley Temos aqui agora mais um Lobisomem Lobisomem Conseguimos uma poção Tem aqui a cabana Temos aqui mais um lobisomem Será que é um lugar que está sendo infestado por lobisomem? Beleza Ele está falando que é um rato irritante Será que isso não é um lobisomem e sim um rato? Vou continuar falando que é um lobisomem Beleza O que é isso? Tem aqui parece que um soldado Uma armadura bem melhor que a minha Tem aqui Vencemos Pegamos aqui algum ouro Como que sai dessa tela? Como que sai dessa tela? Aqui é para comprar alguma coisa na real, vou comprar aqui nada, aqui a gente não tem money Aqui tem mais um lobisomem Beleza Entendo Vencemos Vamos para cá, mais um lobisomem Vamos lá, combar para não deixar de atacar a gente E vencemos Achamos uma poção de cura Vamos lá Combo Vencemos Opa, voltamos aqui sem querer, saímos do vale Chegamos aí Temos aqui o mapa Estamos Aqui a gente volta E chegamos em um novo mapa Então esse foi o Paladins Story Valeu, falou e até mais